Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patife, eu vou até falar mais baixinho hoje, mais gostosinho, porque a gente vai jogar o jogo mais relaxante da história, velho! Nossa, eu tô muito relaxado! E eu tô mesmo, é verdade! Hoje a gente vai jogar Dorf Romantic, mais uma demo nesse momento aí de vários testes de jogos, aliás, agradecer o feedback de vocês essa semana está incrível! E lembrar que depois de 5 jogos eu posto a enquete pra vocês votarem qual foi o jogo que vocês mais gostaram! E eu vou falar que essa semana está forte, porque eu gostei muito do jogo de sobrevivência no inverno e eu amei esse jogo aqui, Dorf Romantic, que eu vou mostrar pra vocês agora! A ideia do Dorf Romantic, só pra explicar pra vocês, é um jogo de puzzle, né? Então, quebra-cabeça, com montagem, gestão de recursos e construção gigantesca e a ideia do jogo é relaxar, tá? Como que funciona? Vocês estão vendo embaixo de mim que eu tenho 30 tiles, né? Pra quem joga jogo de tabuleiro já viu, né? Esses jogos que você monta com esses hexágonos... Hexágonos? Hexágonos, inclusive! Então, você tem isso aqui, eles são randômicos, eles são gerados de maneira por seed, né? Então é automático e você recebe essa linha aqui e é uma linha que vai ser infinita conforme o seu desempenho no jogo. Por quê? Eu tenho 30 no momento, tá? Então eu vou começar colocando aqui o moinho, certo? Então vamos colocar o moinho nessa posição aqui, tá? Você tem como, tipo, dar um zoom in, zoom out, porque o negócio pode ficar gigantesco que vocês vão ver. Apareceu um número aqui em cima. Eu tenho um desafio de colocar 3 chãos, né? Que se encaixem perfeitamente ao redor desse moinho. E assim que eu colocar esse meu aqui das árvores que vocês estão vendo agora, eu tenho agora o desafio de colocar 5 tiles de árvores ao redor dele. E quando eu colocar esse aqui, eu tenho o desafio de colocar mais 22 árvores, tá? Mas eu vou facilitar colocando ele já aqui, ó. Já sobrou 1 e 1. Além do que, eu vou fazer a conexão deste ladinho aqui agora. E já tá vindo um trilho do trem ali também. Então a gente não pode simplesmente colocar em qualquer lugar. A gente tem que prestar bastante atenção para não fazer caquinha. Inclusive, a chance de eu fazer caquinha é muito alta. Então eu vou jogar ele pra esse lado daqui. Agora vem mais duas casas. Também vão me dar um desafio de montagem de casas. Eu vou deixar mais ou menos próximas as casas da floresta pra cá. A gente agora tá recebendo outro moinho, tá? Então se eu colocar este moinho aqui, eu já estrago duas missões. Eu não posso. Eu vou ter que espalhar estrategicamente esse moinho pra cá. Eu posso agora já continuar fazendo isso aqui. Eu só posso fazer mais uma ligação. E não está encaixando de jeito nenhum. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Aqui já vai rolar. Eu já vou matar uma missão, mas vou ferrar com a outra. Então eu vou colocar neste canto aqui. Conforme você faz a missão, você ganha mais tiles. Mais peças pra você colocar adjuntamente aí no seu joguinho. Então eu posso aqui agora, por exemplo, eu não tenho como matar isso aqui. Porque eu vou fechar aqui e não vai ter mais como colocar casas. Ah, mas talvez eu consiga fechar essa missão. Essa missão aqui é a mais importante. Desculpem pelo latido do Buddy. Fechei mais uma missãozinha. A gente vai ampliar o trio do trem. Eu tenho mais tiles pra continuar desenvolvendo. Vou colocar aqui. Meu irmão, e aí, meu parceirinho? O negócio é esse. É relaxar loucamente. Eu acho que eu tenho que fazer quantos? Eu tenho que fazer o quê aqui? Eu acho que eu tenho que fazer campos. É campos mesmo? É campos mesmo que eu preciso fazer. Então eu vou fazer um campinho pra cá. Deixar essas árvores mais ou menos conectadas. O jogo me deu um rio e eu não me liguei e queria me dar um rio. O rio veio um pouco inesperado nesse momento. Os rios são bem difíceis de lidar. Mas a gente vai conseguir. Eu já fechei essas missões. Eu tenho a missão das casinhas aqui. Não tá rolando a missão das casinhas. Mas veio esse rio de brinde aqui. Então eu vou encaixar esse rio para cá. E a gente vai dessa maneira ampliando. Eu vou deixar o som do jogo bem alto agora. Eu não vou falar nada por alguns momentos. Eu vou só jogar e vou matando os... Os challengezinhos. Ok? E vocês vão ver que coisa gostosa que é esse jogo. E aí? Se inscreva no canal. Mano, fala se não é uma coisinha gostosa isso aqui, velho. Você vai ouvindo e vai relaxando, irmão. Dá uma calma, dá uma paz jogar isso aqui que eu não consigo explicar pra vocês. E você vai, além de todo esse prazer em jogar o joguinho, que é muito gostoso, como vocês estão podendo dar uma olhada, você vai construindo algo, né? Então você vai tendo um negócio, uma arte aí pra você olhar, né? O jogo tá em fase de demo ainda, ele não foi lançar. Infelizmente ele não foi lançar. Nossa, mano, mas é duas casas aqui, deveria encaixar. Ai, mas aí eu faço a missão das casas, mas eu ferro... Ah, não, aqui dá, ó. Aqui dá, aqui dá. Aqui eu finalizo essa missão e deixo a abertura pra outras missões. O trilho dos trens eu vou tentar... Hum, eu não vou conseguir colocar aqui. Putz, me lasquei, mano. Me deixei sem trilho de trem. Isso foi meio ruim. É, eu coloquei... Minha situação ficou um pouquinho enroscada aqui. Eu vou tentar colocar ele aqui e vou acreditar que vai ficar um negócio legal. Então além de ter o desafio, né? O gostosinho de jogar o game, você também tem a satisfação de estar construindo uma cidadezinha, né? Então assim, então ele é um jogo, ele é feito, irmão, pra você relaxar como se não houvesse amanhã. E as coisas começam a responder. Então o barquinho começa a responder. Eu preciso de campos aqui, então vou colocar mais esse campo pra cá. As coisas começam a se encaixar, como vocês podem ver, né? E, mano, é meio que randômico, vai ser meio que de você. Dificilmente você e um amigo ou um streamer que você tá acompanhando vão ter o mesmo desempenho no jogo, certo? Eu vou tentar zerar a demo, que é colocar 85 tiles. Não tá fácil esse jogo, tá um pouquinho complexo demais aqui. Mas eu vou me esforçar pra conseguir fazer pra gente, pra vocês aproveitarem a demo comigo até o final, até o máximo aí, né? Alguns tiles nunca mais vão abrir, tá ligado? Então dependendo da decisão que você fizer de peças, alguns... Alguns campos vão ficar vazios pra sempre. O que é um pouco triste, porque é sinal de que você não vai conseguir avançar a sua cidadezinha. Mas ainda será muito... Deixa eu... Não tô com medo de colocar ali, eu vou colocar pra cá, porque eu consegui ampliar essa cidade de boa. Aqui eu já vou conseguir, e aqui eu vou conseguir daqui a pouco conectar essas árvores todas aqui. Mas é sem pressa ali no momento. Essa casinha aqui tá vindo numa posição tão merda. E ali eu vou fechar, ali eu preciso de um urbaninho. Eu não tô dando muita sorte, porque não tá vindo muito dos urbaninhos. Eu gosto de fazer os urbaninhos. Os urbaninhos são maneiros. O que são os urbaninhos? Tem uns centros urbanos, né? Que você pode colocar aí, mano. E ele abre uma cacetada de oportunidades aí. Principalmente pra ganhar tiles. Ganhar tiles. E é isso que eu quero fazer aqui. Eu já vou jogar esse rio pra cá. Porque eu estou com 33. Tá tranquilo ainda, entendeu? Tá tranquilo. Eu vou conseguir provavelmente ir longe na brincadeira aqui. Eu acho que vai rolar. Agora, mano, eu queria muito pegar o jogo completo. Porque as imagens que eles colocam pra divulgar o game já mostram aí paisagens, meus amiguinhos. Surreais. Surreais. Acho que isso aqui encaixa por aqui. Beleza. Aqui eu vou poder mandar esse riozinho pra fechar essa missão. O cara aqui tá pirando um campo de mineração. Vai ficar um saco mexer ali depois. Eu vou tentar fugir pra cá um pouquinho. A gente, conforme você vai colocando, você vai sempre ganhando mais pontinhos, né? Isso já deu pra vocês perceberem também. Então a gente vai acumulando pontos, a gente vai acumulando conquistas, a gente vai acumulando tudo, mano. E você vai construindo um negócio que vai ter uma hora que você olha, mano. Aliás, eu já tô um pouco assim. Eu já estou orgulhoso. Essa é a real. Preciso dar três caminhos de rio por aqui. Eu vou tentar fechar bem apertadinho um caminho de rio por ali. Ai, ia ficar tão lindo. Mas eu vou ferrar aquela missão, então eu não vou fazer isso, não. Trilhos de trem. Aí é pra lascar, hein, rapazes. Nossa, velho. Eu vou falar que pra fazer esse vídeo aqui, peguei um abençoado aqui, mano. Porque só tá complicado de mexer, rapaziada. Tá difícil, não está fácil. Aqui, foi um bom encaixe, mano. Foi um bom encaixe. Você já antecipa umas missões assim que você fala... Tá, aqui eu consigo fechar uma das minhas do trem. Isso é interessante. Aqui eu vou mandar mais um moinho. Ah, mano. Esse moinho tá pedindo pra ficar pra cá, né? Aquela é meu... Aqui, essa é a cidadezinha que eu acho que... Ah, não, mano. Eu precisava de casinhas, na real. Mas eu vou deixar... Não tinha um. Ah, aqui, 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 ó. Vai por pouco, hein, mano. Mas vai rolar. Faltam seis. Aqui eu posso ampliar pra cá, mas eu tô com um pouco de medo. Que eu preciso de bastante tile de pedra por ali, né? Esse aqui tá pedindo 22 casinhas, mano. Ai, que dor. Esse não vai ser muito fácil, mas tudo bem. Coloca pra cá o meu trilho do trem ali. Oficialmente, eu encerrei aquele trilho. Eu vou encerrar esse pra cá. Esse aqui não vai ter muita abertura se eu fizer isso aqui, senhores. Caguei. Tenta fechar essa bagaça pra cá mesmo. Tenho mais um caminho de rio pra fazer. Aqui ele já vai antecipar praticamente duas missões. Temos mais uma linha de trem pra colocar. Eu vou ter que afastar dessa linha principal, porque ali ficou... Uma bosta. Precisava, na verdade, deixar isso aqui bem amplificadão, mano. Eu vou colocar ele pra cá pra me dar a oportunidade de mexer nele mais pra frente. Tenho campos abertos pra fazer. Pode fechar pra cá. Fechei mais uma missão de rio. Cara, eu vou ampliar essa linha pra cá. Essa pedra aqui mais me ajuda ou me atrapa? Acho que mais me atrapalha do que me ajuda, hein, manos. Essa aqui mais me atrapalha do que me ajuda ali. Então, eu vou jogar essa aqui. Cara, e vai vendo o tamanho que vai tomando, né? Então, é muito gostosinho. Porque você vai olhando... E você se sente meio que tipo assim... Cara, eu que construí isso aqui, tá ligado? Eu aceitei esses desafios maravilhosos e estou concluindo eles. Mais um caminho de rio fechado. Eu não vou jogar esse rio pra cá. Vou jogar esses pra cá. Hum, casinhas, mano. Casinhas. Tem um desafio de casinhas aqui que eu já vou fechar. Foi bom. Aquele desafio das casinhas ali não estava fácil. E ainda tem mais um aqui, ó. É mais uma casinha que o jogo está pedindo. Beleza. Vamos fazer, vamos fazer. Eu vou abrir esse caminho de rios pra cá. Aqui, eu vou fechar. Olha, esse vai fechar. Nossa, esse aqui fechou lindo, hein? Ó. Fechou lindo, velho. Fechou lindo demais. Tá maluco. Eu não sei se o jogo, de alguma maneira, calcula pra ajudar a gente ou não. Tá ligado? Eu não sei informar. Eu joguei um pouquinho. Mas, mano. Vídeo e mexe fica muito bonitinho. Você fala, não, não é possível que eu sou tão incrível assim. Esse é o feeling desse jogo, tá? É real. Você fica o tempo inteiro se sentindo, mano... Incrível. Essa é a true do bagulho. E conforme, obviamente, você vai acelerando, mais chance de você errar, né? Então... Então o jogo, ele te dá essas duas... Bom, eu já praticamente vou conseguir zerar agora os tiles. Eu posso fazer o que eu quiser, porque a demo vai acabar. Eu tô com 33. Eu posso colocar mais... 8. Então é só uma questão agora de deixar o mais satisfatório possível, né? Não fazer cagada aqui pra me deixar feio, ó. Mas aqui já ficou bonitinho demais. Aqui se eu colocar eu estrago, então eu não vou colocar. Vou mandar pra cá, ó. Que eu já vou antecipando mais coisinhas aqui, encaixando. Tem mais cidadezinhas pra encaixar por aqui. Tem que achar, né? A posição perfeita. Então a rotação da paradinha influencia muito. Que eu já vou dar um grauzão nessa missão também. Deu mais 4 tiles. Eu estou ficando muito triste que está acabando a minha brincadeira. Mas tudo bem, porque vai ficar lindo. O que ele quer? Onde que eu vou colocar isso aqui? Aqui, velho. Vamos fechar mais essa missão. Temos mais um grande campo verde bonito. A gente começa a encerrar os cantos, né? Vocês vão vendo que tudo vai se amarrando. E acabou, senhoras e senhores. A nossa demo. Esse foi Dorf Romantic. Recomendo fortemente. Eu estou saindo. Leve. Parece que eu não sei explicar. É muito gostoso. É muito terapêutico, mano. E aí, eu construí uma cidadezinha linda aqui. Ficou uma cidadezinha grandinha aqui. O trilho do trem ficou uma bosta, né? Aqui eu errei muito o trilho do trem, velho. Numa cidade muito maior. Isso provavelmente seria um problema depois. Mas a parte do rio ficou uma gracinha aqui também. Os moinhos nas pedras. Aqui ficou feio também, né? Mas enfim, é isso, gente. Muito gostosinho. Muito gostosinho, mano. Joguinho pra... Nossa, espero que saia pra mobile. Eu não sei se vai sair. Se sair, isso aqui é pra você jogar, mano. Na hora do cocô. Tá maluco. Gente, é isso. Gostou? Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Mais uma vez, muito obrigado pelos feedbacks. Eu amei, esse jogo. Amei. É lindo. Um beijo. Tamo junto. É nóis. E tchau.